Já pensou em ter o Louvre só pra você? E em dormir dentro daquela pirâmide de vidro? Você não precisa ter a grana e o poder da Beyoncé ou do Jay-Z pra garantir uma noite chiquérrima e exclusiva no Museu do Louvre. Mas precisa ter sorte. O Airbnb tá lançando mais uma dessas promoções malucas. E dessa vez, o ganhador vai levar o direito de dormir por uma noite dentro da pirâmide do Louvre, com um acompanhante. Talvez nem todo mundo ache agradável dormir num quarto totalmente transparente. Isso é verdade. Mas o vencedor ainda vai curtir música, drinks e um jantar no museu. Além de ter a chance de fazer uma visita exclusiva ao acervo. Sem a multidão de turista que geralmente fica lá se amassando pra tirar uma selfie com a Mona Lisa. Já que o Louvre tem mais de 330 mil peças, você dificilmente vai ter tempo de visitar todas. Na verdade, ainda que você passasse oito horas por dia lá, olhando só 30 segundos pra cada peça, levaria 115 dias pra ver tudo. Por isso mesmo, o vencedor da promoção vai ganhar um tour personalizado. O coquetel de abertura vai rolar na intimista salinha da Mona Lisa. Cuidado pra não derrubar vinho em lugar nenhum, né? O tema do jantar é o amor. Ou melhor, a deusa do amor. Já que a Vênus de Milo também faz parte do tour. E pra fechar a noite, um show acústico nos aposentos de Napoleão III. Na hora de dormir, você volta pra pirâmide. E lá dentro, uma outra pirâmide em miniatura, faz as vezes de cama até o dia seguinte. E antes de partir, você ainda tem direito a café da manhã parisiense. Tá animado pra concorrer? As inscrições terminam no dia 12 de abril, que é justamente o dia em que postamos esse vídeo. Então corre! Se você não ganhar, não precisa ficar decepcionado. É tudo um teste pra promover alguns dos novos produtos do Airbnb. Além de hospedagem, o site já oferece uma série de experiências que podem ser contratadas. E uma das novas vai ser justamente o tour personalizado do Louvre. Mas sem drinks, sem jantar e sem dormir na pirâmide, claro.